Música Fala pessoal do canal Beleza Continuando aqui mais uma gravação A terceira parte do Yu-Gi-Oh! Farb the Memories Do Playstation 1 Vamos continuar A nossa fase, nós estamos chegando Naquele campeonato onde está o mundo real Do Yu-Gi Eu não fiz nenhum Free Duelo ainda, não atualizei meu deck Vamos começar a enfrentar Os competidores Primeiro competidor, vamos ver quem é É o Hex Raptor A especialidade dele É tipo dinossauro Vamos ver qual foi o último Vamos lá com o nosso deck Aqui ainda Ninguém usa vantagem de campo A menos que ele coloque Ele tem que dar a vantagem do deserto Vamos ver O que eu consigo fazer Não consigo fazer nada Vamos descartar o fantasma E aquele monstro Vou deixar 200 de defesa Porque ele vai se obrigar a atacar Eu quero ver com o que ele vai atacar Para ver com o que eu posso defender E a estrela favorável O que eu posso defender? Olha o Urab 1500 O Urab 1500 1500 Vamos ver Se eu consigo ver algo Que supere Zumbi Ah essa padinha aqui Porque ali não valeu nada Ah não consigo fazer nada Que presta Deixa eu ver quem é Para ganhar desse aqui É aquele Aquela estrela Diferentona Ai 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 Eu não sei Se o zumbi E o pedra Vira um zumbi de pedra Mas eu não sei Se eu botar o planta Ele vai pegar como zumbi Nesse aqui Dá um de mil Esse aqui dá um de mil e duzentos Ah eu não vou arriscar Vou tirar esses dois aqui Dois trocadinhas Esperar mais uma rodada Para ver o que eu consigo fazer Modo de defesa Vou perder meus pontos de vida Mas paciência Vamos lá Ai ai Vai fazer fusão Blame Cerberus Cerberus Comecei mal Ah não vi isso hein Então Vamos ver Estou lá preparado Para aquele outro lá Ah agora Deixa eu ver Zumbi planta Será que ele equipa Ele é meio planta Vamos ver Mil e oitocentos É para aquele lado Ah troca Ah Ok Vamos ganhar Daquele Cerberus Que é o mais forte Porque eu tenho a estrela Que tem vantagem Sobre ele Beleza Agora ou ele vai fazer Uma fusão mais forte Ou já vai começar a meter Na defesa Vai fazer o mesmo Beleza Mas ele tem dois mil De defesa Esse aqui é o problema Ah vou te pinguenta aqui Vai ficar esperando Dois mil Moça com pedra É para dar Mistical Sand Vamos lá Beleza Mistical Sand Vamos acabar Com este Pupkin The King of Ghosts Vamos acabar com um Para vulgar Desculpa Galega Beleza Agora Está tudo Dominado Vou até Botar esse aqui Chamando ele Não que ele vá atacar Mas é para eu parar De fazer fusão Daí de repente Vem uma carta melhor Eu tive que fazer Duas fusões Desperdecer algumas cartas Mas Vamos ver Que eu consigo ainda A tela Nós já estamos ganhando Mas ele vai atacar Só vai ficar Porque permanecer Defensivo Permanecer Eu vou defender Um robô Dois robôs Um robô Aqui no modo de defesa Vamos aqui Vamos aqui Mais uma tentativa Com um pouquinho Red É Mistical Sand Vamos ver se Quem é que retorna Um ataque Rex Raptor É o nosso Inimigo Três mil e seiscentos Mais uma rodada Devemos terminar Amei ele com o ataque Beleza Passamos do primeiro FireEye Cartinha de Fogo Pra deck Tá bom Foi razoável Ranking B Mas é o suficiente Pra ganhar Desse louquinho aí Certo pessoal Dessa vez Agora nós vamos fazer Nessa etapa do campeonato Vai ser luta por luta Certo Dessa vez foi o Rex Raptor Nós ganhamos Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Se você já é Deixa o joinha Não deixa o dislike Se você não curtiu Ah eu preferia que fosse Duas lutas Ah eu preferia De uma em uma Tá beleza Manda nos comentários Não dá dislike Qualquer comentário Que seja Pra ajudar Tá valendo Deslike Só merece o serviço Que a gente faz com gosto Que a gente joga É bem bacana Certo Se inscreva no canal E até a próxima Fala pessoal Continuando aqui A indicação Dos nossos canais parceiros Sempre lembrando Se inscreva no canal Do Aulo de História No Web 3.0 Que é o meu canal Pedagógico Já passamos da marca Dos 100 inscritos A meta é chegar nos 200 Pelo menos assim Até o final do ano Tendo 200 Pra mim já tá bem satisfatório Buscando chegar nos 1000 No Retro Games BR Certo Aulo de História No Web 3.0 Então continuando A indicação dos parceiros Tô indicando aqui O Lucas Gamer Certo pessoal Eu já indiquei ele alguma vez Agora eu tô fazendo Uma reindicação Dos nossos parceiros Certo Se inscreva no canal dele Já deu uma boa Uma crescida 423 inscritos Ative o sininho Muito importante Pra receber a notificação Dos parceiros Aqui ó Quem eu tô reindicando É aqueles fiéis Aqueles assim Sabe que estão sempre comentando Comentam o vídeo deles Assim ó Uma visualização De qualidade Pode trocar ideia Certo Bem bacana Lucas Gamer Próximo Que eu vou reindicar Pra vocês também É o Emanuel Let's Play Certo pessoal Games clássicos Aqui ó Silent Hill Muito bom Outer Art Beast Do Mega Drive Baita jogo Ele tem também Aqui a nostalgia Do Kirby Do Mega Man 1 Certo Interesseu muito O canal dele também 675 Vamos ajudar a chegar Nos mil Em rapidão Emanuel Let's Play Ative o sininho Próximo parceiro Que também vou reindicar Pra vocês É o Art Games O carro-chefe deles São os games clássicos Assim ó Clássico mesmo Aqui tem o top Do Neo Geo É o Nightmare in the Dark Tem o Elevator Tem aqui O Kid Camaleon Esse jogo É muito legal Se você não jogou Tenha Tenha chance de jogar Tem o trailerzinha Do Marvel Graças Capcom Infinity Se inscreve No canal do cara É bem bacana Só jogo bom É o estilo Do nosso canal É nosso parceirão 473 Vamos ajudar a chegar Nos 500 também Rapidão Heart Games Próximo parceiro É o GamesBR Certo pessoal Canal que já tá Com 630 inscritos Vamos ajudar a chegar Nos 700 E depois no 1K O carro-chefe dele É o GTA V Sem sombra de dúvidas A gente tem vários jogos Várias gameplays No dia Tem essa entrevista Que o David Jobs É muito legal Assistam Eu recomendo O nosso O GamesBR Certo pessoal Ativem o sininho Próximo parceiro Que eu vou indicar Para vocês É o CS Play Certo pessoal O carro-chefe dele Que tem todas as dicas dele É o Pro Evolution Soccer 2017 Temos também aqui A Resident Evil 4 HD A seleção de Portugal É a seleção de Portugal E sempre aqui Fazendo o aberto nacional Se inscreva no canal dele Muito legal Muito participativo 638 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 700 Depois nos 800 Depois de colocar rapidão E por fim Mas não menos importante Tem o canal Do meu amigo Kawan Que é o Mind Games Certo pessoal O cara já está com 4 vídeos Bem bacana Que é Jimmy Hopkins Do Bully Uma lista Uma coletora dos melhores jogos De Play 2 Primeiro vídeo do canal Apresentando E os jogos legais Do Chaves Que tem entre eles Tem o Madruga World Que a gente joga aqui no canal E o Street Chaves Que o Arthur Nioh ganhou Ele já está com 323 inscritos Que vão ajudar A chegar nos 400 Depois nos 500 Bem rapidão Certo pessoal Se inscreva nos parceiros E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima